Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E é o seguinte galera, eu vou explicar pra vocês por que eu não estou jogando Days Gone Mas vamos ver o... não mentira, vamos ver vídeo de Days Gone coisa nenhuma E não estou jogando Days Gone, eu vou explicar por que, é bem simples Eu fiz alguns vídeos aqui falando sobre a violência gratuita, desnecessária de Days Gone Não só de Days Gone, já falei de outras coisas também Tipo, a Netflix estava muito violenta, desnecessariamente Assim, existem coisas que requer uma certa, vamos dizer, agressividade, uma certa violência Pra você continuar a história, o enredo, eu entendo isso tudo Mas, não quero, estou bem descarelado né Mas, a violência gratuita e desnecessária é que eu sou bastante contra nos games de hoje em dia E nas séries também, nos filmes, sou muito contra isso E eu acho que isso gera uma sociedade, gera uma geração Adolescente, crianças, adultos, estressados, nervosos Eu sei que as pessoas falam assim, ah, mas isso não afeta nada Cara, não afeta, entre aspas, não vai afetar diretamente Não é porque o cara viu aquilo que ele ficou mais agressivo Não, eu entendo Mas é um conjunto O cara vê um pouco no videogame Aí daqui a pouco ele vê no trabalho, ele vê na rua Ele vê no filme, ele vê no seriado E ele volta pro videogame e ele fica num ciclo que isso não para E os videogames estão contribuindo de forma negativa demais Nessa questão da violência excessiva E Days Gone é um dos casos Que eu realmente fui muito contra desde o começo Quando eu vi Cara, eu vi o primeiro trailer de Days Gone E simplesmente não tinha sentido Era uma mod de zumbi E o objetivo era você dar tiro Até não poder mais Era isso Na verdade É isso Eu vi umas gameplays Eu vi inclusive O último Ceno do filme Do filme É a última cena do jogo Eu vi o final do jogo Simplesmente é exatamente como eu pensei Eu não vou falar aqui porque tem gente que ainda não viu Alguém tá jogando, sei lá Mas eu não vou jogar esse jogo Sou 100% contra É tipo Warzy Esse jogo Warzy Cara É só tiro É um ban de zumbi E é só tiro, 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 tiro E tiro e mais tiro Sabe? Não tem uma história, um enredo Eu não sou contra, por exemplo Vou falar um pouco sobre zumbi Eu sou um pouco contra Eu acho que coisa de zumbi Não tem final Ninguém descobriu como resolver O final é sempre o mesmo Eu não vou falar qual é o final Se você sabe muito bem Porque o final Que é sempre o mesmo Na questão dos zumbis É o mesmo de Days Gone Sacou? É o mesmo Então assim É... Então vamos lá Poderia ser feito um jogo de zumbi Estilo Days Gone De forma que não tivesse Pra que você precisa Dar um tiro no zumbi E depois pisar na cabeça dele Ou estirpar ele Ou pra aparecer sangue E jorrar sangue E ficar aquele monte de coisa na tela Entendeu? Você podia dar um tiro no zumbi E sair fora Só que é tanto zumbi É tão gore É tão nojento O jogo assim Em si É tanto sangue Pra tudo quanto é lado Cabeça Gente É tanta coisa Que cara Pra que isso tudo? Poderia ser feito tudo Diferente Sem a violência excessiva Sem Mostrar essas partes Gore Essas partes Sei lá Tudo é muito excessivo Pra um objetivo Que não é Justificável Então assim Eu fui 100% contra Days Gone Desde o começo Já fiz dois ou três vídeos Aqui sobre Days Gone E eu sou contra Essa violência excessiva Que existe nos filmes Nos seriados E nos games Os games então Estão ficando Exageradamente violentos Eu era adolescente No primeiro Mortal Kombat E eu já achei Uma violência desnecessária Pra que você vai Bater no lutador E arrancar a cabeça dele? Mas era uma outra época Mas hoje em dia Você não arranca a cabeça Você arranca a cabeça A espinha continua balançando O sangue jorra O cérebro explode E cara Pra que isso tudo? Era uma luta O cara podia cair no chão E acabou ali Acabava a luta Mas a violência excessiva Ajuda a transformar Uma sociedade agressiva também Não é um discurso moralista não Mas eu jogo O jogo de tiro E... Mas assim Pra que essa violência Excessiva E gratuita Sacou? Sou 100% contra E vou sempre falar Contra isso E é isso aí Bom Não vou jogar Desigual por causa disso Assim como não vou jogar Outros jogos também Que tem uma violência excessiva Quando eu vejo um jogo Eu dificilmente pego um jogo Com violência excessiva Ou assuntos Que não precisariam ter No jogo Excessivo Sabe? Eu não jogo Toda vez que eu tiver Toda vez que tiver Uma violência excessiva Num jogo Eu não vou jogar Ou se eu comprei Eu vou desligar Eu vou tentar pegar Meu dinheiro de volta Bom galera Essa é a minha opinião Se você concorda Deixa um like aqui Se você não concorda Deixa o seu like também Mas se você concorda Fala assim Cara, também acho Tá demais Ou não acho Deixa pra posição aqui embaixo Nos comentários Falou? Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Fui! Tchau Tchau